Tantos anos de norte a sul, hoje eu te vejo em todo lugar Onde exista um trabalho a fazer que só eu possa executar Rondando, cercando, matando, é só o que eu sei fazer Vamos aos fatos, eu não me sinto culpado, não lhe devo nem um centavo Adeus e até nunca mais Vamos aos fatos, eu não me sinto culpado, não lhe devo nem um centavo Adeus e até nunca mais Não me importo com o que deixem pra trás e com as voltas que o mundo dá Pois se um dia eu quiser retornar, minha fortuna aumentará Rondando, cercando, matando, e eu não vou me arrepender Vamos aos fatos, eu não me sinto culpado, não lhe devo nem um centavo Adeus e até nunca mais Vamos aos fatos, eu não me sinto culpado, não lhe devo nem um centavo Adeus e até nunca mais Rondando, cercando, matando, e eu não vou me arrepender Vamos aos fatos, eu não me sinto culpado, não lhe devo nem um centavo Adeus e até nunca mais Muito obrigado, eu já estou tão cansado Estou saindo desse buraco Adeus e até nunca mais Adeus e até nunca mais Adeus e até nunca mais